Caramba, ele está bem no brinquedo que eu ia brincar Será que ele vai deixar eu brincar com ele? Eu vou lá pedir para ver Ô Tadio, eu estava vendo que você estava brincando sozinha Eu posso brincar com você aqui? Não, não vai subir não Cara, eu estou aqui, eu cheguei primeiro Olha para você, olha para você De onde você veio, eu não te conheço Como você vai subir no mesmo equipamento que eu? Não sei quem é você Não vou ficar do seu lado Então, ou você deixa eu terminar e depois você faz Tudo bem? Olha como que é gente, em pleno século XXI O ano em que o Elon Musk está mandando foguete para larrer na lua em busca de água E se não acharem vim tinto no Júpiter Estamos no ano 2022 O ano em que o maior sucesso do mundo foi o Bora Bill Mesmo você não deixando eu brincar, depois que acabar eu venho Se você quiser, você pode vir brincar comigo Porque eu não tenho essa discriminação Tá bom? Mais amor, mais amor, mais paz Todo mundo está amego Música Beleza T Лю horas Tchau